OUÇA AGORA PRESENTE DIÁRIO O DEVOCIONAL DE TODOS OS QUE BUSCAM A DEUS OUÇA AGORA PRESENTE DIÁRIO O DEVOCIONAL DE TODOS OS QUE BUSCAM A DEUS OUÇA AGORA PRESENTE DIÁRIO O DEVOCIONAL DE TODOS OS QUE BUSCAM A DEUS OUÇA AGORA 9 DE NOVEMBRO O TÍTULO DE HOJE É A CHAVE LEITURA BÍBLICA APOCALIPSE CAPÍTULO 1 DO VERSÍCULO 12 AO 18 VERSÍCULO CHAVE EU SOU O ALFA E O ÚMEGA DIZ O SENHOR DEUS O QUE É O QUE ERA E O QUE HÁ DE VIR O TODO PODEROSO APOCALIPSE CAPÍTULO 1 VERSÍCULO 8 O LIVRO BÍBLICO DO APOCALIPSE POR SI SÓ DESPERTA MEDO E DESCONFORTO EM MUITAS PESSOAS EM OUTRAS DESCONFIANÇA OUTROS AINDA CONSIDERAM-LO TÃO COMPLICADO QUE NÃO QUEREM NEM FALAR SOBRE O ASSUNTO NO GERAL PARECE QUE APENAS UM GRUPO PEQUENO DE INDIVIDUOS DE FATO GOSTAM DE LÊ-LO E TIRAM PROVEITO DELE É UMA PENA POIS O APOCALIPSE É A CEREJA DO BOLO DA PALAVRA DE DEUS NÃO PODEMOS SER SIMPLISTAS AO FALAR DE APOCALIPSE MAS TAMBÉM NÃO DEVEMOS COMPLICAR DEMAIS ASSIM COMO TODA BÍBLIA ELE EXIGE ESTUDO DEDICADO DEVOÇÃO REVERENTE E FÉ PARA SER COMPREENDIDO ASSIM PERCEBEREMOS QUE SEU OBJETIVO É EXATAMENTE TIRAR O MEDO ALIÁS PARA QUEM SE ARREPENDEU DE VIVER SEM DEUS E ENTREGOU SUA VIDA A JESUS CRISTO É UM LIVRO CONSOLADOR JÁ QUEM AINDA VIVE LONGE DO SENHOR TOMANDO SUAS PRÓPRIAS DECISÕES DEVERIA MESMO TER MEDO DA ETERNIDADE QUANDO ASSISTIMOS UM FILME O ALGO SIMILAR GERALMENTE A MORAL DA HISTÓRIA SE TORNA CLARA NO FINAL AS VEZES SÓ NA ÚLTIMA CENA O APOCALIPSE É DIFERENTE A LEITURA BÍBLICA DE HOJE JÁ TRAZ A MORAL DA HISTÓRIA QUE SERVE COMO UMA CHAVE PARA ABRIR E DAR ENTENDIMENTO SOBRE TODO O LIVRO JOÃO ESTÁ DIANTE DE UMA VISÃO GRANDIOSA E GLORIOSA DE JESUS QUANDO CAI COMO MORTO O SENHOR O TOCA E DIZ NÃO TENHA MEDO ESTOU VIVO PARA TODO SEMPRE E TENHO AS CHAVES DA MORTE E DO INFERNO QUE MARAVILHA! CONSCIENTE OU INCONSCIENTEMENTE OS ASPECTOS QUE MAIS ANGUSTIAM O SER HUMANO SÃO A MORTE E O INFERNO Ninguém tem resposta e solução para a morte, nem conhecimento sobre o que vem depois dela isso gera um temor que afeta todas as situações da vida, em especial os relacionamentos agora Jesus está dizendo para João, eu tenho as chaves, tudo está em minhas mãos esse é o consolo verdadeiro, a confiança total em Deus e em sua soberania são a chave para ler o apocalipse sem medo e viver com segurança todos os livros bíblicos merecem ser estudados mesmo os mais complicados, pois todos refletem o amor de Deus você ouviu Presente Diário o devocional de todos os que buscam a Deus acesse transmundial.org.br ajude a RTM a manter esse ministério faça já sua doação acesse transmundial.org.br barra doi